Oi amigos, Enrico De Pauli com mais um episódio do Mixed Secrets TV. Muita gente pergunta para mim, quando vai enviar uma mixagem para ser masterizada, se deve deixar os inserts no Master Fader. Isso é um assunto polêmico, clássico, muito debatido em todos os idiomas do planeta. A resposta, na verdade, é outra pergunta. Na minha opinião, por que aqueles inserts estão lá? Você deveria ter inserts em primeiro plano no Master Fader ou não? E a minha opinião é a seguinte, sua mixagem tem que soar o melhor possível. Sem querer parecer muito vago? Vamos a um exemplo. Eu estou produzindo essa artista do Norte da Califórnia. O nome dela é Zee. E eu estou com essa mixagem em andamento praticamente terminada. Vou tocar um pedacinho com o que eu tenho no Master. Depois eu vou desligar tudo que eu tenho no Master e a gente vai dar uma olhada por que essas coisas estão ali e se elas devem ficar ou não. O nome dela é Zee. O nome dela é Zee. O nome dela é Zee. Ok, vou tocar esse mesmo pedaço, talvez não tão longo, com tudo no Master desligado. Vamos lá. Bom, eu não preciso ir muito longe na música para perceber que não só ela, obviamente, perdeu o volume. Qualquer um já anotaria isso e falaria, ah, a diferença é o volume. Sim, perdeu o volume. Mas o volume também modela o som. Não tem mágica. Para você fazer caber mais volume no universo de música, seja analógico ou digital, você tem que diminuir o headroom. Quando você diminui o headroom, o espaço que você tem para os picos soarem, você tem um impacto sônico diferente, sônico musical diferente nos ouvidos. A minha opinião, no sentido de plugins ou processadores analógicos no Master, é a seguinte. Depende se o que você botou ali naquela mixagem, você botou no final da mixagem ou no início, no meio, durante, no decorrer da mixagem. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se você botou um equalizador ou um compressor, que é mais comum, no decorrer da mixagem, e a partir do momento que você botou aquele equalizador, aquele compressor, você continuou fazendo suas automações e equalizando canais individuais e trazendo canais novos, ou seja, continuou construindo a sua mixagem, você continuou construindo aquela mixagem para aqueles efeitos, aqueles processadores ali então já existentes. Então, tudo que você fez na sua mix, ela faz sentido, ela fez sentido com aqueles processadores no Master Track. Principalmente, tudo, pelo que eu estou falando, qualquer tipo de processamento é válido, mas principalmente compressor. Porque, digamos, vocês ouviram que a hora que eu desliguei tudo, ficou tudo um pouco mais frouxo, mas sem fazer muito sentido musical, né? Vocês se perguntariam, caramba, mixagem que ele falou que está praticamente terminada é essa, sem aquelas coisas? É porque as automações, os posicionamentos de nível que eu coloquei, e de equalização e de efeitos, foram feitos para aqueles processadores no Master Fader. Então, vamos ver o que eu tenho aqui. Tem um equalizador que eu fiz umas correções. Pode ser que eu tenha colocado esse equalizador no final da mix, né? Ou perto do final da mix, claro, você não começa uma mix do zero entortando o seu equalizador. Não é comum você fazer isso, né? A menos que você já conheça muito bem o seu processo e já conhece muito bem o som daquele equalizador, se funciona para você. Mas não é comum você começar uma mixagem entortando todo o equalizador. Eu, muito possivelmente, cheguei num ponto com a mixagem muito redonda e fiz uma correção de curva para ela, como um todo, soar mais bonita para mim. Ah, por que eu não fui de canal em canal fazendo aquelas correções? Porque, assim como um compressor que modela uma mixagem toda, né? Como uma única música, o equalizador faz a mesma coisa. Quando você puxa um brilho no master track, você puxa um brilho na sua mixagem, não em um canal só. Ah, você não poderia puxar aquilo em cada canal? Sim, mas você não estaria ouvindo cada canal individualmente, você estaria ouvindo cada canal individualmente, não com o contexto inteiro da música. Vamos seguir. O que tem depois daqui é um compressor da PSP também, multibanda. Provavelmente eu coloquei esse compressor bem próximo do final da mix, para corrigir um grave que estava frouxo, um médio que estava sobrando demais, eu comprimi mais a região média, sobrando demais não em volume, mas em articulação, né? Aqui é um PSP, Vintage Warmer, um clássico, talvez o primeiro processador deles, se não um, dois. Tem um review meu no YouTube desse processador. Maravilhoso. No meu review eu falo desse botão aqui, o Knee, ele faz um Low Level Compression, né? Uma compressão de níveis baixos incrível. Isso aqui muito provavelmente eu coloquei já bem no início ou mais na parte mediana da mix. E depois tem um limiter, que esse aqui é bem peculiar, apesar de eu ter falado, né? Também um limiter da PSP aqui, eu estou usando todo o pacote de plugins deles nesse Master, porque realmente eu gosto muito. Eles estão de parabéns. Limiter é uma coisa que você normalmente evita deixar a sua mixagem passando por um limiter muito atochado no final. Por quê? Porque depois se você, durante a masterização, quiser desfazer aquilo, você não consegue. Se a música perdeu a articulação, ficou alta demais, você não consegue desfazer aquilo, né? Agora, seria imprudente eu falar, não usem limiter na mixagem, porque não é feito para isso. Limiter é uma coisa de master. De fato, é. Limiter é uma coisa de master. Agora, se você botou alguma limitação e a sua mixagem fez muito mais sentido, até para você ouvir como ela vai soar quando masterizada, Então, eu acho que vale a pena, durante a mixagem, ao menos você conhecer como ela vai soar no volume que você gostaria que ela soasse, no volume final que você gostaria que ela soasse. O limiter é um tipo de processamento que eu, quando estou recebendo mixagens dos meus clientes, eu falo, manda uma versão com e uma versão sem, para eu poder, na minha masterização, que eu ouvi o que o cliente estava ouvindo, com a limitação dele, e para eu ter a mixagem sem a limitação, toda articulada, para eu poder experimentar uma limitação da casa aqui, né? E pode ser que eu goste até, né? Que eu não consiga chegar num limiter tão musical quanto o que ele usou. Não porque eu não tenha limitação aqui, porque, de fato, eu tenho vários, mas porque ele usou um e ele foi construindo a mixagem dele em volta da resposta daquele limiter. Pode ser que eu não consiga usar um outro no lugar daquele. E, por fim, aqui tem um jitter, que é um processamento que você usa sempre que você for diminuir o seu beat depth de um áudio digital, né? Bom, vamos ligar todos os nossos processamentos de novo e vamos analisar a música desligando um a um rapidamente e ver o que ele está fazendo. Bom, esse equalizador, nitidamente, ele tira um pouquinho do anasalado, um pouquinho da estridência ali na média alta e puxa um brilho. Ele é muito bonito, muito musical, esse equalizador. E ele dá uma engordada aqui. Eu não estou puxando subgrave, eu estou puxando aqui 140 hertz um pouquinho para ele dar uma calçada no grave, como se fosse aquele grave do som da sala, né? Então, eu deixaria esse equalizador. Independente de eu ter colocado ele no início ou no final da mixagem, eu acho que a mixagem está funcionando melhor com ele. Não tem por que eu tirar ele para mandar para uma master ou ficar inseguro de deixar ele no meu master track. Vamos ver o que temos depois aqui. Ah, esse aqui eu coloquei mais no final do procedimento da mix e eu vou desligar ele. Vamos tocar. E agora eu peguei por isso. Bom, eu fiquei passando o mouse aqui para vocês verem que a banda de médio é esse multibanda, né? Isso aqui é um compressor multibanda completamente vintage da PSP também, maravilhoso. Ultra recente, acabou de ser lançado. É muito, 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 muito bom. Vale a pena vocês conhecerem e experimentarem. E eu estou segurando toda essa articulação que estava um pouco frouxa só na região média. Ah, mas por que eu não botei mais compressão no track da voz ou no track da guitarra ou na caixa da bateria? Tem um motivo. Por que falam que o compressor no master ele cola e dá uma unidade na música? Para quem vem dos sintetizadores aí, dos teclados como eu venho, quando você comprime o master, você põe um envelope, você modela o ataque, o decay, o release da música toda, de todos os instrumentos juntos. Então eles ficam mais juntos, não ficam desencontrados, o ataque de um com o ataque do outro. Por isso que um compressor desse no master causa essa unidade no som. Esse, por ser multibanda, ele me deu a possibilidade de eu segurar uma região sem afetar os graves, sem afetar os agudos. Então eu deixei os agudos aqui sem compressão, para deixá-los livres, os transientes completamente livres. Comprimi o médio com um tipo de setting e o grave com um ataque muito mais lento para o compressor deixar o grave passar mais e com muito menos compressão do que no médio. Então vamos olhar o comportamento do agudo, médio e grave para ver o que esse compressor está fazendo. Tchau! 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 Bom, nitidamente tem muito mais unidade com ele. Eu deixaria ele para fazer o bounce da mix para enviar para a masterização ou não teria nenhuma insegurança em manter ele no track da minha mixagem. Eu sempre digo não vale a pena fazer nada assim ah, vou fazer porque as pessoas põem compressor no master então vou botar ou não, não vou fazer porque vai para a masterização então não quero ter nada no master aí você não deixa a sua mix chegar onde ela pode chegar. Então tudo deve ter um motivo tudo deve ser pensado para que tenha um motivo e que some que agregue benefícios sônicos na sua música. Seguindo PSP ele está fazendo uma loucura de beleza aqui no som da nossa mix sobretudo por causa do low level compression. Então eu vou tocar com e vocês vão ver eu ligando o bypass aqui. Ah, mas ele põe volume. sim, sim, ele põe volume. Mas o volume que ele está botando e eu já fiz um vídeo sobre isso também ele está botando low level compression ele não está empurrando a sua mix nos picos no limiter ou fazendo ela simplesmente ficar mais alta ele está pegando tudo que está mais baixo na sua mix trazendo um pouco mais para cima para você ter aquela gordura ela mais cheia e mais como diz por aí o som mais na cara definitivamente eu deixaria isso no master track para enviar para uma masterização e aí eu tenho o limiter o limiter como eu disse antes eu enviaria uma versão com e uma versão sem certamente então vamos ouvir com e sem é ele dá uma unidade naturalmente porque ele assim como o compressor ele também é é modela os picos para o programa inteiro para a música toda então ela ficou com mais unidade tem que tomar muito cuidado para não overuse como fala em inglês não usar demais não exagerar porque a música pode ficar cansativa nervosa demais é sempre digo que o volume da mix ou da master é não é a meta ah quero bem alto o volume é consequência da sonoridade que você quer então eu vou no meu limiter até eu chegar na sonoridade que eu quero na mixagem por isso que eu acho que é importante mandar uma versão com e uma sem para o masterizador ou se você estiver masterizando a sua própria mixagem é mira no som né e não no volume final então uma coisa que eu não falei que é bom manter em mente é que se você está fazendo uma mix que você vai mandar para um masterizador em stems multitrack que é como eu masterizo 99% das masters daqui do incrível mundo quando você solar o subgrupo da bateria subgrupo do baixo subgrupo da harmonia depois da voz né cada um na sua vez você endereçar esse a bateria sozinha passar pelo master track o compressor os processadores os plugins dinâmicos né compressor compressor multibanda limiter eles vão agir de uma forma diferente porque vai ter menos energia chegando neles então eles não vão estar comprimindo é a música inteira junto né você quando está passando a música inteira pelos compressores e limiter que o bumbo toca é a voz tem uma leve compressão quando a voz canta alto a harmonia a bateria todo mundo todo mundo trabalha junto né por isso que o compressor dá aquela cola como diz o termo quando você passar a música por estermos apesar dos estermos dos subgrupos estarem passando pelos processadores dinâmicos um não vai interferir no outro então você na hora que o masterizador somar os seus subgrupos pra ouvir a sua mixagem junto ele não não vai ter exatamente a mesma mixagem que você tinha com ela toda passando pelo seu master track só mantenha isso em mente então a solução é você fazer um bounce da sua mix inteira todo mundo passando pelo master fader e mandar pro masterizador como referência pra ele saber o que você tava ouvindo e você manda os estermos separados aí eu indicaria mandar sem o limiter desligar o limiter final porque aí o masterizador vai ter uma versão da sua mix como você tava ouvindo e ela separada pra ele poder fazer a masterização em multitrack é assim que eu peço normalmente é isso espero ter ajudado espero que vocês tenham tido uma oportunidade de ouvir esses processadores maravilhosos que eu botei aqui no meu master fader e que vocês tenham entendido a maneira que eu trabalho e porque que eu ponho processadores no master fader e porque que eu prezo por eles uma coisa eu acho só que não tem que nunca botar porque tem que botar um compressor no master não é automático assim você vai botando por motivos específicos e se você botar qualquer coisa por melhor que seja ela plugin ou analógico e piorar o seu resultado desliga nada é obrigatório espero ter ajudado se gostaram dá um like se gostaram muito e subscribe assina o canal e qualquer coisa pode deixar um comentário que é sempre bem-vindo compartilhem o vídeo à vontade e fiquem com Deus boas mixes masters e até breve se Deus quiser com mais vídeos no Mix Secret TV eu sou Henrico De Pauli um abraço e até breve tchau 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 tchau